E aí, bonitão, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Tá quietinho? Acabou o trampo? Acabou o trampo, eu sou obrigado a sentar no lugar ou então deitar. Descansar um pouco. Eu nem deitar, que preciar o movimento. Eu vou confirmar. Hã? Agora eu tô indo lá para Araraquara agora. Na Emagrecentro. Hã? Na Emagrecentro, onde que eu tô fazendo o negócio do meu regime lá? Toda terça-feira eu vou lá. Ah, é? É, toda terça-feira à tarde eu vou lá fazer o negócio do regime lá. Pra emagrecer? Pra emagrecer. Mas eu tô emagrecendo pouco por semana. Eu tô emagrecendo umas 500 gramas por semana. É bastante. Por semana. É bastante. Não é. Não é assim. Não é. Não, não. Conversa com os dirigentes lá do... Que tá te cuidando de você. Pelo amor de Deus. Não é de brincar. Explica pra eles. Eles sabem. Eles sabem, sim. Como se sabe? Não pode, Caio. Agora, se 500 gramas por semana, não pode. Só dois quilos por mês. Que que é isso? Onde que tá pro juízo? É pouco. Ah, sim. É pouco, hein? Se ainda pode, você vai ver. Conversa com eles. Porque, olha, Caio, é demais. Dois quilos por mês é demais. Conversa com os bátios. Porque eles não me escutam nem por uma vezzinha demais, não. Onde é, Caio? Não pode, meu Deus do céu. Dois quilos por ano, por mês. Nossa. É demais, Caio. É demais? Então eu vou conversar com eles hoje. Mas é que você... Eu vou explicar certinho. Fala assim, ó. Eu acho que é demais. Eu conversei com o meu avô. Ele falou certinho. Eu acho que é demais. Pode conversar com eles. Mas vai mudar o sistema. Vai mudar o sistema. É. Não pode. Não pode. Não exagere. Você já pensou que eu escuto por mês, Caio? Nem sonhar numa coisa dessa. Hã? Nem sonhar numa coisa dessa. Não, mas nem pensar. Tá bom. Eu vou resolver isso, então. 100 gramas por mês, por semana, tudo bem. Mais ou menos. Aí dá 400 gramas por mês. E já tá um pouco exagerado. Tá. É. Porque daqui a pouco aí você vai ver. Só você não para de pé. Não para. É. E às vezes, por um acaso, você começa a emagrecer bastante, aí começa a dobrar, aumentar o emagrecimento. É. Então você conversa direitinho com ele. É você que vai controlar, porque você tem que explicar para ele. Eu tô me pensando. E lá não tem balanço? É. É lá que tem balanço. Tem. É. Ah, não. É um exagero. Não, não. Conversa com ele. Combinado. E você fica lá até que hora depois? Até a noite. Até a noite? É. Que hora? Sete, oito. O que você fica fazendo desde ginástica? Isso. É. Não pode. Não pode? Não pode. É muita coisa que você tá perdendo. Você deveria ter me falado, isso já há tempo atrás. Deveria? Eu vou, devia me falar, porque eu te dava o conselho certo. De você conversar com eles lá direitinho. Mas hoje eu vou conversar com eles. Eu vou conversar certinho, pra não dar problema. Vou falar assim, ó. Eu conversei com o meu avô e ele falou que não tá certo não, não é? É, pode falar. Se precisar, você vai lá conversar com eles? É lógico que eu vou. Você vai também? É. Tá bom. Vou falar com eles lá. Não tem, mas fala pra eles, custa dois quilos por mês. Tá errado. Aonde que vai parar? É. Some. A pessoa fica doente. No processo de pouco tempo, você fica doente. É. Explica pra eles. Vou explicar. Mas olha, eu tô me agradecendo demais. Demais pra eles. Mas você devia já ter falado isso aí pra eles. Eu vou explicar pra eles. Hã? Eu vou explicar pra eles. Vocês já deviam ter falado, já. Mas eu posso te explicar uma coisa? E aí talvez você vai mudar a opinião. Hã? Posso te explicar uma coisa? Que aí talvez você vai mudar a opinião. Pode? Pode. Eu tô fazendo um tratamento de emagrecimento que ele tem uma duração de dez semanas. Então, durante as dez semanas, eu vou fazer o projeto de emagrecimento. Dez semanas. Terminou as dez semanas, aí eu vou manter o peso que eu cheguei. Se eu cheguei nos noventa quilos, então eu vou manter meus noventa quilos dali pra frente. Não vou nem ficar mais e nem menos. Eu vou manter. Escuta. Agora acontece o seguinte. Hã? Que você precisa explicar pra eles. O quê? Tá sendo dois quilos por mês. Mas é muito pouco ainda. Dois quilos por mês. Nesse projeto de emagrecimento... Não pode, cara. Não. Ó, era pra mim ter emagrecido já. Era pra mim ter emagrecido quinze quilos. Eu emagreci só dez. Porque eu andei abusando. Eu andei comendo coisa errada. A culpa é minha. Eu não quero emagrecer essa quantia. Não, eu quero. Eu quero. Eu quero. Então vai. Eu vou... Daqui duas semanas termina. Aí eu vou ter que manter esse peso que eu cheguei. Entendeu? Tá. Tudo bem. Conversa com eles, vai. Tá bom. Quanto fica pra você separar? Duas semanas. Duas semanas, então. Você explica pra eles direitinho. Que... Que em duas semanas são quatro quilos? Não. Não. É? Duas semanas é quatro quilos. Não, é um quilo. É um quilo. Ah, é um quilo. Duas semanas é um quilo. Mas o certo... O certo em duas semanas era ser cinco quilos. O certo. Pra for... Não, não tô, não. Não, não. Conversa com eles e tá acabado. Tô te avisando por bem e não por mal. Tá bom. E aí? Eu vou... 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 Você fica na hora de que hora? Das duas e meia até a noite. Deixa eu te perguntar. Você janto... Você almoçou? Não. Então vamos almoçar? Não. Eu comi um pouco de... De salada. Eu não tô bom, cara. Eu tô doente, cara. Eu não tô bom, cara. Se você tá doente, eu vou te levar no médico. Eu não tô bom. Eu tô com o corpo muito ruim. Eu vou te levar no médico, então. Eu não quero comer. Então... Então vamos no médico. Tá bom. Vai você. Vai você. Agora... Se não, até tarde eu não janto. Se eu comer um pouco agora, até tarde eu não janto. Deixa aí, porque eu já tô com as peças. Olha... Que na hora do almoço eu como, até na hora que não. Ontem eu almocei, jantei. Hoje... Eu não almocei. Comi um pouco de... De... Oi, Lua. Oi. Comi um pouco de salada e pronto. É. É. Tem que comer mais coisa. E agora de tarde eu janto. Combinado. Eu queria comer depois ficar mais ruim. Não, é muito pobre, não. Se ninguém que eu estiver trabalhando, é outra coisa. É outra coisa. Não estou fazendo nada, cara. Esses que estão descobrindo. Tá bom. Eu vou lá falar com a avó o que a gente vai fazer. Qual vai ser a providência que vai ser tomada. Ela vai perguntar pra ela se... Se sua mãe já pagou a força. Ela vai falar. Gente, só pra explicar pra vocês. Esse tratamento do Emagrecentro, ele tá sendo acompanhado, tá? Por todos os especialistas lá. E eu tô... Tipo assim, tô fora ainda. Era pra mim ter emagrecido muito mais. E eu fugi da dieta. Cometi vários erros. E por isso que eu... Ainda dei uma escapada. Ô, vó. Eu sei que a gente tem que fazer a despesa lá. Eu sei disso. Eu sei. Eu sei que a mãe não fez ainda. Eu também sei. Tá bom. Mas eu vou lá pra Meraraquara. Hoje, amanhã a gente faz, tá bom? Porque é, filho. Quanto mais a gente demora... É. Mais cada vai ficando as coisas. Porque todo dia tá subindo. Vai ficar tranquila. Vai dar tudo certo, tá bom, meu anjo? Não vai te faltar nada. Outra coisa. Não, não dá. O vô mandou perguntar se tá... Se já apagou a luz. Já entregou pra minha mãe pagar lá as coisas. A luz, a força, a água. Eu não vi nem... Tem a patroa da luz do Cibix. Você não viu? Eu não sei. Deixa acerto aí, ó. Tá aí. Ah, acho que tá aí, sim. Acho que a gente venceu aqui, ó. Acho que tá por aí. Não apagou a água também? Venceu, é da verão. Não, eu pago agora já. A água ainda não venceu, mas isso aqui eu acho que já... Deixa eu ver. Vence quando? Vencimento. Vence 7 do 6. É hoje, né? É hoje o vencimento. Eu já pago já. E esse daqui vence quando? Ainda bem. Mesano... Vencimento 20 do 6. E mais o quê? E a funerária? A funerária. A funerária é 10. Cadê? É 10. Então eu já vou pagar tudo pelo aplicativo aqui. Deixa eu ver quanto que ganhei de força. 100 e 27. Tá bem embaixo. É, baixo, baixo não dá, mas tá bom. Dá a funerária aí. A gente já vai pagar tudo agora. Tudo pelo aplicativo. É 10 do 6. Tá bom? Tá bom. Bom, pessoal, vou acertar as continhas aqui e já vamos pra emagrecendo. Fazer os procedimentos. Né? Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau.